Eram 10 para as 8, quando um homem de aparência comum, numa sexta-feira de manhã, subiu a escada rolante numa agitada estação de metrô, em Washington DC, posicionou-se contra uma parede e abriu seu estojo de violino, tirou seu instrumento, que mostrava a idade, o acabamento nas costas, estava desgastado em algumas partes de toda a madeira, e passou o estojo em redor para receber qualquer doação que passantes quisessem dar, depois começou a tocar. Nos 45 minutos seguintes, enquanto ele tocava uma seleção de músicas clássicas, mais de mil habitantes atarefados de Washington passaram as pressas por ali, um ou dois inclinaram a cabeça, apreciando claramente o som, mas nenhuma multidão se formou ao redor do violonista. Uma pessoa compreendeu que estava adiantada 3 minutos para o trabalho, por isso, encostou-se numa coluna e ficou ouvindo, por exatamente 3 minutos. A maioria, porém, apenas seguiu para seus negócios, lendo seu jornal, ouvindo seu tocador de música, apressando-se para algum compromisso que aparecia em sua agenda eletrônica. A música foi excelente, encheu a arcada, fluindo com precisão incrível, e deixou algumas pessoas pensando que, pelo menos nos poucos segundos em que prestaram atenção, parecia algo realmente especial. O próprio músico não tinha uma boa aparência, camiseta preta de mangas compridas, calça preta, boné de beisebol de Washington Nationals, Mas, apesar disso, se você parasse para ouvir, não poderia deixar de notar que aquilo era muito mais do que apenas um músico tocando violino para ganhar alguns trocados. Como músico, ele foi admirável. Um homem até comentou depois que a maioria das pessoas toca a música, mas não a sentem. Bem, esse homem estava sentindo a música, estava inspirado, inspirado com a música. Se você ouvisse, ele falou, diria num segundo que ele era realmente bom. Bem, é claro que você diria, porque não era qualquer músico que estava tocando violino naquela manhã de sexta-feira. Nem mesmo um músico que era extraordinário. Era Joshua Bell, um virtuoso de 39 anos de idade, aclamado internacionalmente, que toca geralmente nos locais mais celebrados no mundo, para multidões que respeitam tanto que reprimem sua tosse até as intermissões. Não somente isso, mas naquela manhã, Bell estava tocando algumas das mais requintadas músicas barrocas já escritas e estava fazendo um Stradivarius de 300 anos de idade, estimado em 3,5 milhões de dólares. Toda a cena foi planejada para ser bela. A mais linda música já escrita, tocada num dos instrumentos mais excelentemente calibrados por um dos mais talentosos músicos vivos. Mas, apesar disso tudo, você tinha de parar e prestar atenção para ver como era realmente bela. Muito da vida é assim, não é? Em toda agitação de trabalho, família, amigos, conta, diversão, coisas como beleza e grandeza, às vezes não ficam longe dos nossos pensamentos. Não temos tempo para apreciá-las, porque fazer isso exige que paremos e prestemos atenção às coisas além do urgente. A mesma coisa é verdadeira no que diz a respeito de Jesus. A maioria de nós, se sabemos algo a seu respeito, nós o saberemos apenas na superfície. Talvez saibamos um pouco das mais famosas histórias a respeito dele, ou possamos citar algumas de suas mais famosas declarações. Sem dúvida, nos dias de Jesus, havia algo a seu respeito que atraía a atenção das pessoas. Ele era um homem extraordinário, mas se você quer realmente conhecer a Jesus, entendê-lo e assimilar seu verdadeiro significado, precisa olhar com mais profundidade. Precisa ir além dos debates costumeiros, das citações comuns e das histórias familiares, para que veja o que está além da superfície. Porque, como o violonista no metrô, seria um erro trágico identificar a Jesus meramente como um homem extraordinário. E aí Okay, né E aí Obrigado.